Marcos, em nenhum momento eu falei e nem pensei que você poderia bater. Eu não tive a intenção de dizer que você poderia bater. Eu não entendo. Tá dando a entender. Não dá. Sabe por quê? Vívia, não entra nessa briga. Não entra nessa briga. Eu não tenho nada contra você. Tudo bem. Eu não tenho nada contra você. Nada. Absolutamente nada contra você. Mas se tu quer atacar, fica na tua. Mas se tu quer atacar, fica na tua. Fica com alterar o tom de voz, Marcos. Já tá com alterar o tom de voz. Fica na tua. Deixa. Existe uma presunção de inocência que qualquer advogado já tem. Eu não trabalho com futuro. Vai ter advogado. Eu não trabalho com futuro. Não, mas eu não trabalho com o que pode. Eu trabalho com o que acontece. Quando eu fui lá no quarto, quando eu fui lá no quarto do livro, pedi desculpa pra vocês. O que aconteceu pra mim já foi suficiente, não precisou você bater. Você não vem tirar a onda de advogada, porque quando eu fui lá no quarto e pedi desculpa pra vocês, porque vocês estavam decapitando a minha cabeça, porque eu tinha fervido um ovo na panela errada, cara, eu entrei naquele quarto pra pedir desculpa e todos vocês... Decapitando a cabeça? A gente tava decapitando a cabeça? Tá, você, Mayara, Luiz Felipe... Eu nem sabia. Inclusive eu falei pra eles que eu achava que não tinha nada a ver o qual se dá. Eu não sabia o tipo de advogada, pelo que te julgaram no paredão. Emílio, eu não tô falando muito de vida em relação a ser advogada, não. Eu tô falando em relação ao que eu falei sobre o bateu. Pra mim não precisou você bater. Cara, você não pensou na minha imagem com o médico lá fora. Você encheu a boca pra falar de mim e depois eu voltei. Você não pensou na minha imagem com o médico. Você veio falar, a gente tava conversando, nós estamos conversando aqui hoje. Jesus Cristo! Jesus! Ah, por isso não, vocês vão conseguir responder. Fala! Foi a Roberta que fez, mas dizia sobre o que se apegou. Tchau. Tchau.